Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente são pacientes com câncer de próstata, familiares ou amigos e querem entender um pouco mais sobre a imunoterapia, que vem ganhando muita atenção nos últimos anos, especialmente para tumores como melanoma, câncer de pulmão, câncer de intestino e pouco se fala da imunoterapia para o câncer de próstata. Então eu vou explicar para você de uma forma muito simples, mas baseada em literatura científica, quando está indicado, quando nós usamos, qual é o real benefício da imunoterapia, quais são as vantagens e desvantagens dessa linha de tratamento e em que momento do tratamento do paciente essa estratégia de acompanhamento deve ser adotada. Portanto, esse é o tema dessa apresentação. Lembrando que você pode pular diretamente para a parte que interessa a você nesse vídeo. Aqui embaixo na descrição nós vamos colocar uma lista com todas as perguntas que vão ser respondidas aqui nessa apresentação e você não precisa assistir todo o vídeo, pode ir direto para a parte que lhe interessa. Ok? Então a minha intenção é que você chegue mais preparado na sua consulta médica, possa aproveitar e questionar a sua equipe que está atendendo você de uma forma onde a diferença de conhecimentos não sejam tão grandes. Então, meu nome é doutor Bruno Benigno, sou urologista, trabalho e atuo aqui em São Paulo, capital. Sou diretor da minha clínica, da clínica Uruonco, e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo também. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar aqui o site www.clinicauruonco.com.br ou nos seguir nas redes sociais. Bom, como sempre, respondendo e agradecendo aqui os comentários que vocês deixam nos nossos vídeos. Esse aqui foi um agradecimento do Sérgio Santos. Ele comentou no vídeo como eu trato próstata com mais de 70 gramas. e ele fala que aula, como é bom ver médicos como você, doutor Bruno, parabéns. Ô Sérgio, muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que esses conteúdos que a gente vem produzindo têm ajudado uma quantidade enorme de pessoas pelo Brasil inteiro. Então, é um momento aqui do nosso dia que eu acabo dedicando mais assim, além da felicidade de atender meus pacientes, mas eu também acabo dedicando um tempo especial aqui para responder essas perguntas e levar informação criteriosa. Se inscreva no canal e vamos ao conteúdo. Bom, a Mariana pergunta, doutor, tudo bem? O que o senhor diz a respeito da imunoterapia, em geral, para o câncer de próstata? Bom, a pergunta da Mariana achei extremamente interessante. Fui procurar aqui na literatura não médica e vi que realmente tem muito pouco conhecimento de fácil entendimento sobre imunoterapia para o câncer de próstata. Primeiro conceito. Imunoterapia é um tratamento onde eu estimulo o sistema imunológico do próprio indivíduo a reagir a um agente. Então, pode ser um câncer, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer coisa. Tudo isso é considerado imunoterapia. A vacina é uma imunoterapia. A gente dá um anticorpo e ajuda o corpo do indivíduo a reagir a um determinado agressor. Então, isso é o conceito de imunoterapia. No câncer de próstata, é importante que você entenda dois cenários importantes. Primeiro cenário. O paciente não tem metástases. Ele só tem o tumor na próstata. A imunoterapia não cabe nesse cenário. Por quê? Porque a gente tem que ir lá e tirar a doença. Então, não existe hoje nenhum estudo que mostre o efeito da imunoterapia para homens que têm câncer de próstata sem metástases. Então, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Que a imunoterapia só vale para homens com câncer de próstata e que têm metástases. Grave muito bem essa informação. Ah, doutor, descobri lá na biópsia um glissom 7, dois fragmentos, meu PSA é de 3. Eu queria fazer a imunoterapia ao invés de fazer a cirurgia ou a radioterapia. Não, isso não se aplica. Você não será tratado de forma adequada. E você vai entender porque lá na frente eu tenho um slide mostrando que no início do câncer de próstata, ele é um tumor que ele produz muitos poucos anticorpos. Ou seja, é como se ele fosse invisível ao sistema imunológico. Então, praticamente se você estimula, mas o seu corpo nem saberia contra o que lutar. Então, por isso que a imunoterapia ainda não ganhou muito espaço nessa fase inicial. Conceito importante. Então, eu posso dar um anticorpo para o indivíduo para estimular o sistema imunológico ou eu posso pegar as células do próprio indivíduo e treiná-las para combater o câncer. Tem duas estratégias. Eu vou mostrar para vocês essas duas. Então, aqui está o desenho muito ampliado de uma proteína no formato de um anticorpo. Esse anticorpo é armazenado a frio. Um laboratório prepara isso. E esse anticorpo pode ativar o sistema imunológico do próprio paciente a lutar contra as células do câncer de próstata. Isso vai provocar uma destruição ali no tecido, que seria uma terapia de alta precisão. Calma que eu vou explicar para vocês. Imagine aqui as duas superfícies das células. A primeira é uma célula de defesa, que é chamada T-cell, que é um linfócito. Essa célula precisa identificar um corpo estranho e destruir aquele corpo estranho. Acontece que o tumor tem uma proteína chamada de PD-L1. E os cânceres produzem essa proteína PD-L1, que acaba encostando na célula de defesa e diz para ela, opa, aqui está tudo bem. Aqui você não precisa atacar. Ele se disfarça de um tumor sadio. Então, esse PD-L1, essa proteína que alguns tumores expressam, elas ajudam a trapacear o nosso sistema imunológico. E esse aqui é um dos alvos que você... É importante essa informação para você entender lá na frente como é o que age a imunoterapia. Um outro cenário, agora você imagina, eu também posso mexer nessa equação. E que tal que se eu treinasse esse leucócito? Será que se eu já mostrasse para ele as proteínas do câncer, outras proteínas, tirasse do corpo do paciente, programasse aquela célula e recolocasse no corpo do paciente? Talvez ele não fosse enganado por esse sistema. E essa é a outra estratégia de imunoterapia que eu vou explicar para você. Então, aqui representando as células do tumor. Aqui as células que destroem. Essas aqui são as células que avisam que há um agressor. E aqui tem todo um emaranhado de proteínas que eu não vou entrar aqui, é muito técnico. Mas é importante você entender que existe esse mecanismo. O próprio tumor se disfarça, ele se camufla para escapar do nosso sistema imunológico. E as estratégias de tratamento são exatamente essas. Bom, então, lembra que eu falei que são duas estratégias. Ou eu dou um anticorpo para bloquear o PD-1, ou eu treino a célula do próprio paciente. E aí, em 2011, foi publicado um trabalho de uma droga. Na verdade, não é uma droga. É chamado plasmaférese. O que é isso? É uma vacina feita com o próprio sangue do paciente. Então, o sangue é retirado do paciente. Esse sangue é separado, a parte branca, da parte vermelha do sangue. Na parte vermelha do sangue, eles pegam só essas células que eu mostrei para vocês lá. As células T, lembrem, azul, que eu mostrei. E eles pegam a biópsia do paciente, que já foi feita. O câncer do paciente, uma amostra ali. E jogam nessas células no laboratório. Como se dissessem para elas, olha, é esse aqui seu inimigo. E esse processo é chamado de ativação. Demora alguns dias. Depois que essas células já estão treinadas, eles vão, colocam essas células no líquido aqui. Nessa bolsa, chamada Provenge, que é o cipuleucel. O nome do princípio ativo. E esses anticorpos, essas novas células, produtoras desses anticorpos, são de novo infundidas no corpo do paciente através da circulação sanguínea. E é isso que vai fazer a mágica. Então, aqui esse esquema mostra o tumor sendo retirado do paciente. As células que são identificadas. O sangue do paciente aqui é retirado. Vai para o laboratório. Passa por todas essas etapas aqui de processamento. E depois é reinfundido no paciente para provocar essa destruição. Então, esse é o ciclo. Tira o sangue, processa o sangue. Treina as células. As células devolvem para o sangue do paciente. As células vão começar a infiltrar o tecido do tumor. E o tumor morre. Fantástico, né? Essa é a estratégia. Bom, então, basicamente é um processo que demora mais ou menos 4 dias. Tem toda uma logística envolvida. As estruturas para fazer esse tipo de tratamento são muito caras. Então, não é um tratamento barato. Eu vou falar um pouco de custo para vocês. Infelizmente, no Brasil ainda não está disponível essa medicação por questões de custos, simplesmente. Mesmo nos Estados Unidos, essa medicação não é amplamente utilizada. É um tratamento extremamente caro. Na Europa, muito menos. Então, esse chama-se cipoleucel. Dia 1, o paciente retira essas células. No dia 2 e dia 3, essas células são treinadas. E no dia 3 ou no dia 4, as células são reinjetadas no paciente novamente. E em 2010, foi publicado esse artigo científico, caso você queira ler. É o estudo famoso, o estudo Impact. Foi publicado em 2010, uma revista, uma das mais importantes revistas médicas do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que é um jornal urológico americano. Urológico não, é um jornal de medicina. Então, tem vários temas dentro desse jornal que são publicados. É um periódico muito famoso, muito respeitado, em que esse estudo avaliou aproximadamente 500 pacientes, sendo que 341 deles recebeu a medicação. E lembra que esses pacientes já tinham câncer de próstata muito tratado. Eles já tinham recebido cirurgia, radioterapia, quimioterapia, bloqueio de hormônios, já não tinha nada o que fazer. E a expectativa de sobrevivência desses pacientes, normalmente, era uma expectativa de sobrevivência muito pequena, menor que 2 anos. E o estudo mostrou que os pacientes viveram pouco mais do que 2 anos, quando receberam essa medicação. E mostrando um aumento da ordem de 60% na probabilidade de sobrevivência, de prolongar a expectativa de sobrevivência. Não é a cura do câncer, infelizmente. É uma medicação que controla o crescimento da doença, mas não traz a cura definitiva ainda. Então, isso é muito importante. Dois conceitos, quimioterapia não cura câncer de próstata, imunoterapia não cura câncer de próstata, e dois, imunoterapia não é feita para homens que não têm metástases. Perfeito? Bom, e o custo disso? Em 2011, foi publicado em uma outra revista uma análise de custo-efetividade. E essa análise de custo-efetividade mostrou que, olha, o custo dessas aplicações em 2011, nos Estados Unidos, era de 93 mil dólares. É claro que a vida de uma pessoa não tem preço, obviamente, mas a barreira para a utilização ampla dessas medicações foi puramente financeira, a logística da coisa. Sendo que o custo médio mensal seria de mais ou menos 22 mil dólares. O custo médio. E, em comparação, a quimioterapia, nesse mesmo cenário, tinha um custo aproximado de 40 mil dólares. Então, era um custo mais barato, mais do que 50% do valor do Cipuléucel. Então, é uma medicação que é usada nos Estados Unidos, mas mesmo lá ainda não tem uma grande tração. E a empresa vem lutando, nos últimos anos, essa empresa fabricante, com estratégias para diminuir custos e a gente conseguir usar e, eventualmente, até trazer para o Brasil uma droga tão cara quanto essa. Bom, vamos falar, para finalizar o vídeo aqui, da segunda estratégia. Então, a primeira foi treinar células. Segunda, anticorpos. Então, vou voltar para aquele desenho que eu fiz para vocês lá, certo? E existe um anticorpo chamado pembrolizumabe. Calma, não precisa gravar o nome. É um anticorpo que se chama pembrolizumabe. Ele é um anticorpo homólogo. Então, ele se assemelha a um anticorpo humano. E ele vai, lembra que aquela proteína que eu falei, o PD-L1, que engana o nosso sistema imunológico? Exatamente essa droga, ela se liga naquela proteína que engana o nosso sistema imunológico. Logo, o nosso sistema imunológico não será enganado e vai ser ativado contra o câncer de próstata. Essa medicação é dada na veia e tem vários regimes de administração. Então, o pembrolizumabe foi publicado em 2019, estudos promissores, como a primeira quimioterapia com anticorpos. Aquela é uma imunoterapia que eu mostrei para vocês. É uma imunoterapia celular. Aqui é uma imunoterapia com anticorpos, um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo. Então, com homens que já tinham recebido várias linhas de tratamento. Novamente, essas drogas são testadas em homens que já tentaram de tudo. E esse estudo mostrou que boa parte desses pacientes aqui, a gente está falando em torno de 50% desses pacientes, tiveram uma queda nos seus níveis de PSA. Então, os resultados foram promissores. E esse estudo avançou um pouco mais. E para identificar por que essa droga, que já era testada em outras doenças, tinha um efeito tão bom, mas na próstata o efeito não era tão uau, não era um efeito tão magnífico. Por quê? A gente tinha um conceito chamado imunogenicidade. O que é isso? É a capacidade que um tumor tem de alertar o sistema imunológico. E você sabe qual é o tumor que mais tem essa característica? Aqui, no lado esquerdo, o câncer de pulmão. Então, é por isso que a imunoterapia é muito utilizada no câncer de pulmão. E depois, melanoma. Depois, aqui de novo, pulmão. Depois, esôfago. Depois, câncer de estômago. Cabeça e pescoço. Olha só onde é que aparece próstata. Bem aqui. Praticamente, se a gente contar, acho que vai dar a 12ª posição. Bexiga é até um pouco melhor. Bexiga responde até um pouco melhor. A imunoterapia é mais próstata. Está bem aqui. E olha qual é o câncer que menos responde à imunoterapia. Câncer de tireoide. Então, nem todo câncer é igual. Esse conceito chamado imunogenicidade, a gente consegue calcular. Existe um exame que é feito em laboratório para isso. Feito em cenários de pesquisa. Então, a gente consegue saber quais são os tumores ditos mais quentes. Os tumores que são mais imunológicos, digamos assim. E eles cavaram um pouquinho mais nesses números e viram que tinham um grupo particular de pacientes que tinha uma mutação no DNA chamado microsatélite. Não precisa você gravar isso. Mas a pergunta era como identificar quem são os pacientes que têm a melhor chance de resposta. E aí é feito um teste genético. Esse teste genético pode ser feito na própria biópsia do tumor. Ele pode ser feito no sangue. Ele pode ser feito na saliva. Mas, de preferência, é na biópsia do tumor. Nesse caso, a biópsia no tecido do câncer. E quando eles encontravam essa chamada instabilidade de microsatélite, significa que esses pacientes têm uma probabilidade melhor de responder a drogas como o pembrolizumabe. Aqui o estudo que publicou isso aí. Bom, então, para finalizar aqui essa apresentação, mostrar para você que alguns conceitos básicos. Imunoterapia avança a passos promissores no tratamento do câncer de próstata. As principais barreiras que nós encontramos, a primeira delas é biológica. O câncer de próstata não é um tumor que é imunogênico. Ele não alerta muito o sistema imunológico. É uma doença muito silenciosa. Dois, a questão de custos. Então, ainda é um custo muito alto. A logística da coisa ainda é muito alta. Testes genéticos ainda não estão disponíveis amplamente. E a imunoterapia ainda não é uma ferramenta tão útil nas fases iniciais da doença. E sim como uma estratégia de controle para homens que já tratam a doença câncer de próstata no estágio avançado. Então, eu espero que com essas informações você chegue na sua consulta mais preparado, mais preparada. Consiga orientar um pouco e tirar suas dúvidas. Será que a imunoterapia tem que ser a bala de prata para usar agora, sim ou não? Converse com o seu médico, urologista, com o seu oncologista. Com certeza, o segredo aqui é uma atenção, um cuidado personalizado para cada paciente. Eu espero realmente ter ajudado todos vocês. E deixem suas perguntas e comentários aqui na descrição do vídeo. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.